Muito bem, eu sou o Lucas, e hoje eu coloquei um escorrega gigante no meu terraço! Meu Deus! Basicamente, a gente vai ter que subir até o topo do escorrega, só que a gente vai colocar muito sabão pra ninguém conseguir subir. Só que se alguém conseguir subir, vai ter um monte de prêmio lá no topo do escorrega! Com certeza eu vou conseguir subir, sabe por quê, Luiz? Porque na minha vez não vai ter sabão. Ah, não vale! Tô brincando, gente, a regra vale pra todo mundo, a gente vai encher o escorrega de sabão e vai colocar as Nutellas lá em cima do escorrega, pra quem conseguir subir até o topo, pegar e comer toda a Nutella assim, olha! Você abre ela assim e você come... Hum... O Lucas, dera pro vídeo! Mas tem muito mais Nutella lá! Vamos fazer agora a prova do escorrega! Muito bem, gente, já estamos aqui com os nossos participantes e o primeiro... Rory, apelido e grito de guerra! Eu sou o Gafanhoto Negro! Gafanhoto Negro! Tá cantando de preto! E como é que ele faz? Ele faz... Tá parecendo uma arara! E a próxima participante... Gi, apelido e grito de guerra! Essa seria a clássica escorregadinha! E ela tá representando o time rosa! E agora pra representar o time azul... Dai! Uh, eu sou a Dai, eu sou o unicórnio! Meu Deus! Eita, escorrega muito! E eu sou o Lucas, representando o time vermelho! E eu com certeza vou pegar Nutella! Porque se eu não conseguir pegar Nutella, eu vou no mercado e vou comprar Nutella e eu vou ter Nutella pra mim! Muito bem, gente! As premiações já estão aqui pra quem conseguir subir lá em cima! O Jorge vai ficar olhando pra ele poder tomar conta das Nutellas! E agora vamos começar a colocar muito sabão aqui pra escorregar bastante! Vamos ver se já tá escorregando! Acho que já tá bom! Vamos começar a preparar o terreno aqui! Olha, eu quero muito sabão! Porque ninguém vai comer as minhas Nutellas! Eu tô logo avisando! Ninguém vai comer... É claro que vamos! Não! Aqui é tipo azul! É a nossa prova! Então o vídeo vai acabar agora! Não! Ah é? Vocês estão me desafiando! Vai ganhar! E agora eu quero ver então! Eu acho tudo de sabão aqui! E eu vou jogar muito sabão aqui, olha! E eu quero ver agora vocês... Meu Deus! Que susto! Meu Deus! Jorge! Gente, como vocês podem perceber, já tá com muita espuma! Vai ser muito difícil subir isso daqui! Eu nem tô fazendo de propósito, né? Porque eu não quero que as pessoas comam a minha Nutella! Eu vou botar tanto sabão que vocês nunca vão conseguir! Olha quanto sabão! Lucas, nem você vai comer! Esqueci que se eu botar sabão em mim, eu também vou ficar escorregadinho! Gente, isso daqui tá escorregando demais! Tá com muito sabão! E eu não paro de botar sabão, porque eu gosto que escorregue! O único problema é que agora como é que a gente vai subir pra colocar as Nutellas lá em cima, né? Eu sou muito burro! Deixa eu tentar! Eu tenho que subir pra botar as Nutellas lá, né? Porque são as recompensas! E o desafio mais difícil é que a gente não pode subir pela escada! Tem que ser por aqui, olha! Vamos subir devagarzinho! Eu vou conseguir! Vai! Tô subindo, gente! Vai, Lula! Eu tô conseguindo! Meu Deus, eu tô chegando no topo! Eu tô conseguindo! Isso! Vai! Eu tô conseguindo! Meu Deus! Quem vai, Lula? Lucas! 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 Um, dois, três, e aí! Eu acho que não deu! Quase que eu consegui, gente! Passou pertinho! Vamos tentar colocar as Nutellas arremessando em cima! Agora! Vai! Eita! Vai! Uma já foi! Uma já foi! Uou! Essa eu consigo pegar, não é possível! Um, dois, três, e... É muito difícil! Mas pelo menos a Nutella tá comigo, né? Tá com sabão! Eu tenho que conseguir colocar essa Nutella lá no topo! Vai! Foi! Errou! Criamos um novo desafio, né? Acerte a Nutella no topo e ganhe cinco pontos! Vai! Foi! 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 Consegui! Agora é essa aqui! Vai! Vai! Consegui! Mais uma! Agora tem duas, gente! Eu consegui! Vai! Eita! E agita outra palma na brincadeira! Dessa vez não fui eu! Vou tentar de novo! Ficou! Ficou! Cinco pontos pro Lucas! É o campeão! E agora toda a Nutella é minha porque eu já ganhei o desafio! Não, Lucas! Já ganhei! Tá bom! Vou botar essa aqui também! E agora já tem duas Nutellas lá e vamos tentar pegar todas essas recompensas! Time vermelho! Ativar! Vai, Jorge! Você é o juiz! Um, dois, três e... Uou! Ele também sabe escorregar, gente! Ele quer brincar de escorregar! Vai, Jorge! O Jorge é o juiz e vai ficar olhando lá de cima pra ninguém roubar e subir pela escadinha! Beleza? Rony, você vai começar! Lembre-se que tem um pote de Nutella te esperando lá no final! Muito bem, gente! Gafanhoto Negro está preparado para o duelo! Mostra sua camisa, gafanhoto, pra todo mundo! Uou! É uma super foca colorida! Tá preparado? Tô preparado! E agora eu quero ver! No já! 3, 2, 1, já! O problema é eu sair daqui! Vai, gafanhoto, eu te ajudo! Pega a Nutella! Mas olha só, se você pegar a Nutella, uma é minha, tá bom? Tô logo avisando! Mas se você pegar, uma é minha, tá bom? Óbvio que não! Então não tem trato! Ah, é? Então você não vai subir! Então você não vai subir! Não vai, não! Não vai, não! O quê? Para! Te brigar! Tem Nutella pra todo mundo? Sim! Tem certeza? Tem 5 guardadas pra mim lá? Então tá bom! Se não tem 5... Deixa eu contar quantas tem aqui! Gente, eu sou o rei da Nutella, né? Então olha aqui! 1, 2, 3, 4, 5, 6 potes de Nutella pra mim! 7, 8, tem 2 lá em cima! Mas aí é de quem pegar! Vai, gafanhoto, negro! Agora! Eu vou conseguir! Eu quero ver! Esse eu quero ver! Vai, gafanhoto! Meu Deus! Meu Deus! Eu acho que eu sou um pouquinho pesado! Gente! Que que foi isso? Não é melhor te dar um tempo? De 30 segundos, pelo menos? Essa eu quero ver de novo! Bota o replay desses tabacos! Gafanhoto, meu Deus! Meu Deus! Gafanhoto, meu Deus! Meu Deus! Muito bem, gente! Gafanhoto, negro, tentou usar uma estratégia! A estratégia da agilidade! Que 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 que? Sonou não! Mas não deu muito certo! Rony, você é muito pesado pro brinquedo! Agora eu vou usar a inteligência! Essa eu quero ver! Eita! Que isso? Que isso? Ele tá roubando, gente! Ele tá roubando! Ele tá roubando! Ele tava roubando, gente! Rony! Não pode ir pela escada! O Jorge acabou de te eliminar da prova! Não! Sai daqui! Não, eu consigo! Não, Rony! Meu Deus! Eu tomei um banho! Eu consigo! Gente, temos aqui o primeiro eliminado da prova! Dá mais uma chance! Porque tentou roubar! Não, eu não sabia que ali não podia! Tem certeza? Tenho! Tem certeza! Será que ele não sabia, gente? Eu não sabia! Tá bom! Eu só vou te dar mais uma chance, porque o Jorge deixou! Então tá! Eu quero ver você de novo! Vai, Rony! Tenta fazer a subida devagar, Rony! E vai prendendo nas garras ali! Você não é um gafanhoto? Eu sou! Então use as suas garras de gafanhoto! Dois! Vai! Três! É agora! Traz essa Nutella pra mim! Isso, Rony! Isso, Rony! Tá conseguindo! Tá conseguindo, Rony! Vai, Rony! Sobe! Sobe, Rony! Sobe, Rony! Ele tá indo, gente! Ele tá indo com muita habilidade! Ele tá usando as garras agora do pé também! Vai, gafanhoto negro! Vai, gafanhoto negro! Mostra o seu poder! O gafanhoto negro é muito ruim nesse desafio! Tá muito escorregadinho! Pois é! E o gafanhoto negro é muito pesado pra conseguir subir aqui! Muito bem, gente! Estamos agora com a participante do time rosa! E ela já caiu, tá vendo? É o time dos perdedores, gente! Agora é o desafio! Time rosa preparada! Eita! Rony! Sereia Aquática Escorregadia é a sua vez! Pega essa Nutella pro Lucas! Vai! Vai! Sobe! Vai, Sereia! Você consegue subir! Vai, Sereia! Eu tô perdendo! Vai ser desclassificada, hein? É! Vambora! Vai, Sereia! Sobe, Sereia! Tive uma ideia! Tive uma ideia! Ela teve uma ideia! Ela teve uma ideia! E ela tentou dar um super pulo, Sereia! Tenta um outro super pulo! Um outro super pulo, Sereia! Eita! Ela foi sentada pela cachoeira! Sereia, eu vou te dar uma dica! Levanta! Levanta! Olha pra lá! Presta atenção! Tá vendo o pod de Nutella lá? Você vai contar até três e vai dar um super pulo até lá! Você não vai nem encostar no escorrega! Você vai pular direto pro pote de Nutella! Vai, Sereia! Um, dois, três e vai! Super pulo! Eu acho que não funcionou muito, né? Mas palmas pra ela! Porque ela tentou! Isso é o que importa! Ih, parece que ela vai usar uma tática! Oh! Eliminada! 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 A gente viu a mãozinha ali na escada! Só se você der outro super pulo! Fala pra todo mundo que você vai dar o maior pulo do mundo! Sim! É pra dar a maior pulo do mundo! Agora eu tô animado e confiante! Vai, Sereia! Vamos já! Um, dois, três e... Já, Sereia! Pula! Pula! Salva de palmas, porque o que importa aqui é brincar e se divertir! Se divertiu? Muito! Então tá valendo tudo! Até porque Nutella é o que não falta pra gente, né? Muito bem, gente! Chegou a hora do time vermelho! E cadê a minha torcida? A Chi tá torcendo pra mim, viu? Eu não tô torcendo pra ele! Vocês podem torcer contra! Eu não tô torcendo! Eu não tô torcendo! Não tem problema, pode torcer contra! Eu não tô torcendo pra vocês, João! Não tem problema! Pra mim, porque ela é minha irmãzinha! Kaihai! A gente só faz uma torcida super aqui se você dividir a Nutella com a gente! Prefiro jogar sozinho! Time vermelho, ativar! Cor de fogo ao ataque! Uou! Estava só testando! Era só um teste! Calma! Bola de fogo ativar! Nossa, que ótimo! Deixa eu só te perguntar, era outro teste? É! Você queria testar o chão agora? Era pra ver se ele era fofinho! E era? Não! Isso não vai ficar assim, não! Vai, Lula! Vai, Lula! Vai, Lula! Vai, Lula! Tô cansado! Lucas, Lucas, Lucas! Pelo poder da bola de fogo e da fogueira de festa junina! Lucas Neto, o rei da Nutella, ativar! Vai, Lucas! Oi, Lucas! Oi, mãe, mãe! Vai, vem, vem! É quase! Vai, continua! Vai, vai, Lucas! Vai, vai, vai! Ah, não! Vai mais uma vez! Meu Deus! É o Mickey, gente! É o Mickey! Lucas! Lucas! Caramba, o Mickey tava com a Minnie ali! Vocês viram? Eu vi o Mickey passando ali! Aham! Quase que eu consegui! Eu vou tentar mais uma vez! Usa outra tática! Tá bom! Eu vou correndo por ali, ó! Ah, por ali pela cachoeira? Por ali? Ih! Ali é super difícil! Ali é muito difícil! E preparem! Meu Deus! É a Moana, gente! É a Moana! É a Moana! Desclassificado! Ainda bem que o chão é fofinho! Só que não! Muito bem, gente! Agora chegou a hora do time azul! E cadê a torcida do time azul? Uuuuuh! 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 Pera aí! Unicórnio! Uuuuuh! Parece uma arara, gente! Tendo um derrame! Vai dividir a Nutella comigo? Olha! Só se for um pouquinho só! Vai dividir a Nutella comigo ou não? É porque você acredita muito em mim? Acredito muito em você! Então eu divido! Cadê a torcida do time azul? Ae! Aeeee! Ô, Giovana, você tem que torcer por mim! Eu te dá tempo! Você falou que a divisição foi? É porque eu ainda não tinha participado, não podia torcer por ninguém! Dai, presta atenção! Olha as estratégias que você vai usar pra você conseguir... É que é um unicórnio muito bom! Essa eu quero ver! Por onde que você vai? Aqui, ó! Ó, você tem que pegar, subir por um chat assim, ó! Aí... Ahn, fala! Aí você pega! Sim, aí você vai por onde mais? Está escorregando? Tá escorregando? Tá escorregando mais do que o normal, Lucas. Por que será? Ah, eu tô com... Acho que deu uma dor nas costas aqui. Caramba, o que é aquilo ali? Aquilo ali em cima. Ô, Lucas, você tá colocando mais sabão em mim. É pra você poder correr mais rápido. Ah, Lucas, eu tava torcendo. Trolleeei! Mas tudo bem. Vai, equipe azul. Esse eu quero ver. Cadê o grito de guerra do unicórnio? Chega de gravar por hoje. Você volta aqui, não me deixe usar. Por favor. Time azul, cor de céu, ativar. Vai, Dai! Eu confio em você. Vai! Ui, ela é boa, ela é alta. Ela é alta. Vai, gigante! Vai, uou! O que é? Quase que ela deu um ataque da rã, maluca. Vai, Dai, a gente confia em você. Vai, Dai! Vai, gigante! Vai, gigante! Vai, Dai! Vai, gigante! Vai, Dai! Vai, Dai, vai, Dai! Um super pulo! Uou! Um super pulo! Vai, Dai, dá um super pulo! Calma, calma! Não me deixa nervosa! Não me deixa nervosa! Vai, Dai, concentração! Todo mundo confia em você! Agora eu vou conseguir! Com certeza! Um, dois, três e... Vai, azul! Vai, Dai, vai! Vai, azul! Adai não tá conseguindo sair do lugar, cara! Esse unicórnio não tá com nada! Até onde eu sei, unicórnios voam! Eu não sei se você colocou mais sabão! Mas unicórnio voa, Adai! Você vai conseguir! Vai, Dai! Você tem que voar! Pera aí! Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui! Tá cansada já? Só um pouquinho! Incorpora o unicórnio, vem! Três, dois, um... Agora que você virou um unicórnio, vai voando! Eu posso descansar um pouquinho? Não! Unicórnios não descansam! Vai voando, Dai! Vai voando, Dai! Voando, Dai! É voando! Mas ela não tá batendo! A asa dela não bate? Vai, Dai! Vai desistir, Dai! Não, não! É Nutella! Vai voando, Dai! Vai voando, não é roubando, puxando o brinquedo! É voando! Todo mundo vai descansar! Gente, a Dai não consegue voar! É o único unicórnio do mundo que não consegue voar! Meu Deus! Eu não consigo sair do lugar! Parece que ninguém conseguiu até agora! Só que chegou um grande momento agora, gente! Eu vou invocar o Super Cavaleiro Verde! Com certeza ele vai conseguir passar desse desafio e trazer a Nutella pra mim, não é, Luiz? Você do time verde, é a sua vez agora e eu quero a Nutella pra mim! Cavaleiro Verde, invocação! Agora, cor de grama, ativar! Muito bem, gente! Acabei de invocar o Cavaleiro Verde! Meu Deus, como ele é forte, gente! Como ele é habilidoso! Como ele é leve! Tá precisando comer, Luiz, porque você tá muito leve! Eu acho que ele vai conseguir por isso, gente! Porque ele tá muito leve! Mas aí o Luiz não vale! Ele ganha quase todos os desafios! Mas esse, ele vai ganhar porque ele vai me dar a Nutella! E é por isso que eu escolhi ele pro meu time! Vai, Luiz! Eu quero ver você! 3, 2, 1... Traz essa Nutella pra mim! Vai, Luiz! Uou! Vai, Luiz! Uou! Ele tá disputando! Ele tá vendo quem é mais forte! Ele é o escorrega! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Eu sei que é difícil! Eu quero a minha Nutella, Luiz! Fica tranquilo! Uou! Você vai conseguir! Vai, Luiz! Você vai conseguir! Vai, Luiz! Ele vai ter... Todo mundo tá confiando em você! Meu Deus! Esse Cavaleiro Verde não é de nada! Você desconfia em você, Luiz! Esse Cavaleiro Verde não é de nada! Meu Deus! Ele conseguiu escorregar parado, gente! Meu Deus! O Cavaleiro Verde não é de nada! Luiz... Eita! Você não é mais do meu time, Luiz! Vai, Luiz! Você não é mais do meu time, Luiz! Eu tô conseguindo Nutella, você não vai ganhar! Você não vai conseguir! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Uou! Jorge, me ajuda! Pula! Nossa! Gente, esse é o Cavaleiro Verde, que eu até agora não sei porque que chamaram pra participar do vídeo! Quem chamou o Cavaleiro Verde? Você! Eu tenho mais uma chance, por favor! Ele pediu mais uma chance, gente! Eu tô confiante nele, gente! Fui eu que chamei mesmo! Porque ele vai me dar Nutella! Você quer mais uma chance, Cavaleiro Verde? Por favor! Por favor! Tem certeza? Sim, eu vou conseguir! A gente tá confiando em você! Vamos lá! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Uou! Que isso? A minha Nutella! A minha me dá pra Nutella! Me dá pra Nutella! O que é do Cavaleiro Verde? Vamos lá! Uou! 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 É minha! É minha Nutella! Ganhei! Eu sabia que eu ia conseguir completar esse desafio, gente! Eu sou muito bom! E agora eu tenho uma Nutella! Você não merece Nutella porque você não ganhou o desafio! Você não ganhou! Não vou te dar nem um pouquinho... O que é isso? O que é isso? É minha! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Comenta aqui embaixo pra qual time você tava torcendo! Cada um aqui tem o seu personagem incrível! Só que ninguém ficou com a Nutella! Ninguém conseguiu vencer! Com certeza vai ter parte 2 desse vídeo aqui pra gente fazer com escorrega maior ainda! Só que a gente vai treinar muito nesse aqui antes de fazer, beleza? Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e se inscreve aqui no canal agora! Todo dia eu coloco um vídeo novo às 7 horas da noite! Tudo isso pra divertir você, beleza? Muito bem, eu sou o Lucas e eu espero você no próximo vídeo! Valeu! Meu Deus, gente! Tá vindo! É a Frozen! A Elsa tá congelando tudo! Vai lá, vai lá! Gente, sobrou uma Nutella lá em cima! Eu vou pegar sozinho! Vai! Não consigo! 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 Tchau, tchau.